Pega o companheiro fundador do PT, em particular, já tivemos dobradinhas para a Federal Estadual Júnior, são companheiros dos mais preparados, mais competentes, militantes do PT desse país. E nesse momento, mais do que justo, a eleição de Humberto Prasar, do Brasil, mais votado na história de Pernambuco, com apoio não só da militância do PT, mas da população de Pernambuco, que reconhece o seu talento, o seu trabalho, o seu compromisso com o povo, e ele merece responder o seu senador de Pernambuco.